Prontinho. Bom, gente, boa noite a todos. Essa é a nossa segunda tentativa de fazer a live de Raquel e Lia, né? Porque na semana passada, o meu bebê acordou no meio da live, e eu estumei não, né? Foi tipo uns 20 minutinhos de live e ele acordou. E aí a gente não conseguia, porque ele só que tava chorando e tudo mais, então a gente não conseguiu continuar. Depois daquilo ainda demorou um pouquinho pra dormir. E aí eu achei melhor pausar e a gente continuar hoje, né? E aí, pra não perder o fio da meada, vamos recomeçar do início mesmo, fazer alguns comentários novamente, e preencher então a ficha da Raquel e da Lia. Vamos começar então fazendo o momento de oração, pra gente começar a nossa live. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus, pela tua presa nas nossas vidas, por todos os dias o Senhor estar conosco, meu Pai. Tem dias, meu Deus querido, que é tão difícil, Senhor Deus do seu lado. Tem dias que a gente quer desistir, tem dias que a gente tá desanimado mesmo. Mas eu tenho fé no Senhor, meu Pai, eu tenho fé no Senhor, que os teus planos são maiores do que os nossos, que o Senhor está conosco em todos os momentos, meu Pai. Nesse momento a gente tá aqui pra aprender com a tua palavra, pra nos tornarmos pessoas mais parecidas contigo, pra nos aproximarmos mais do Senhor, pra amadurecermos espiritualmente, crescermos na tua presença, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, cada um que está assistindo essa live em casa. Que o Senhor possa me apreciar, tocar no coração, abençoar com o conhecimento da tua palavra e nos ajude a aplicar a tua palavra na nossa vida, pra que a tua palavra venha mudar e transformar a nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então aqui, né, começando a nossa história de Raquel, né. Raquel significa ovelha, né, e coincidentemente ela era pastora de ovelhas, né. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre ela. As referências sobre a Raquel estão em Gênesis, né, do capítulo 29 até o capítulo 49, a gente tem vários trechos que contam a história dela. Então vamos começar. Bom, Raquel era filha de Labão, que era irmão de Rebeca, O Espírito de Isaac. A Bíblia nos conta que... Seja bem-vinda, Pâmela. A Bíblia nos conta... Cadê meu Deus, que eu perdi agora. Que ela era pastora de ovelhas e, em um dia, como qualquer outro, ela estava levando seu rebanho ao poço para beber água e, quando chegou, um homem se aproximou dela, deu de beber as suas ovelhas, a beijou e começou a chorar. Eu até comentei, né, nessa sexta-feira passada, quando a gente começou, que eu acho essa cena, assim, muito engraçada, de você refletir, né, de você pensar, tipo, do nada. O cara serviu água para os rebanhos dela e beijou ela e começou a chorar, sabe. Eu acho isso muito engraçado, assim, de imaginar. O Jacó, ele parece que ele tem essa personalidade bem, assim, uma pessoa sensível, uma pessoa chorona, mas, sabe, quando eu leio, assim, eu sinto isso dele. Eu acho que ele era bem sensível, assim, sabe. Essa cena parece engraçada e improvável, mas, de fato, aconteceu. Esse homem era Jacó. Ele estava fugindo de seu irmão Isaú, que queria matá-lo, e foi procurar abrigo na casa dos parentes de sua mãe. Bom, quando ele chegou lá, né, a gente sabe que a história que ele contou é que a mãe dele falou para ele ir procurar uma esposa, né, lá dos parentes da família dela. Assim, não deixa de ser mentira, não deixa de ser verdade, né. Ela realmente falou para ele fazer isso, mas não porque ela realmente achasse que ele estava na idade de se casar, mas sim porque ela ficou sabendo que o Isaú queria matar ele, né. E a gente já conversou sobre a Rebeca, né, que ela fazendo isso, praticamente, ela nunca mais viu o Jacó na vida dela, né. Isso, na verdade, foi consequência de muitas atitudes que ela tomou ao longo da vida. Prosseguindo aqui, então. Raquel contou ao seu pai tudo o que havia acontecido e Labão o acolheu. Cerca de um mês depois que Jacó estava morando com eles, ele aceitou trabalhar sete anos para poder se casar com Raquel. Esses sete anos passaram muito rápido para Jacó, porque ele a amava muito. A gente vê aqui que foi amor à primeira vista, né. Aqui na Bíblia fala que a Raquel, ela era muito bonita, né. Ela era bonita e tudo mais. Pastora, de repente, ela era bonita, trabalhadora, né, gente. E ele se apaixonou por ela, então ele aceitou trabalhar sete anos para poder casar com ela. E aí, né, esses tempos ali, de acordo com a Bíblia, passou muito rápido para o Jacó. Contudo, quando esse período chegou ao fim, o Labão enganou o Jacó e não cumpriu com o acordo, dando a ele sua outra filha como esposa, Lia. Então, a gente vê aqui que o Jacó, ele meio que provou do próprio veneno, né, porque ele enganou o irmão dele, né, participou ali para enganar com a mãe dele, para enganar o pai dele e agora ele também foi enganado, né. Então, ele está sofrendo ali com as consequências, né. Ele plantou e agora está colhendo, né. E aqui, a gente já começa, então, a conhecer a Lia, né. Olha só, gente, muito se fala só sobre a Raquel, né, porque ela fez parte ali da genealogia de Jesus e tudo mais. Só que eu, gente, sinceramente, eu, sempre que eu leio essa passagem, eu olho para a Lia e eu tenho muita compaixão. Muita compaixão mesmo pela Lia, sabe. Ela estava lá tranquila na vida dela. Ela poderia, muito que bem, ter, sabe, casado com alguém que amasse ela, se o pai dela esperasse, né. Só que a Bíblia fala que ela tinha olhos meigos, né. Ela não era tão bonita como a Raquel. Eu já vi em algumas outras... Não sei se não posso dizer se foram versões. Estudos, né, tudo mais, assim, que algumas pessoas acreditam que a Lia fosse vesga, tivesse alguma coisa nos olhos. Porque fala aqui, né, que ela tinha olhos meigos. Ou sem brilho. Então, tinha alguma coisa diferente nela, né. E ela não era, assim, tão bonita como a Raquel. Mas não é nem por isso. A questão não é que ela era bonita ou não. A questão é que o Jacob não gostava dela. Ele era apaixonado pela Raquel e ele queria casar com a Raquel. É sempre assim, né. Não vamos jogar hate no Jacob porque, coitado, nesse ponto ele não errou. Nesse ponto eu acredito que ele tá certo. Vamos passar um pouco de pano pro Jacob também. Aí, gente, né, ele foi enganado. E ele ficou muito chateado. Só que aí, na semana seguinte, ele já se casou com a Raquel em troca de trabalhar mais sete anos pro sogro dele. Então, imagina só. Você, na perda Lia. Você já ser obrigada a casar com alguém que você não ama e que você sabe que não ama você, não gosta de você, que gosta da sua irmã. E aí, ele fica super revoltado depois de ter as núpcias com você e extremamente ansioso pra que as núpcias com você acabem pra ele poder... Desculpa, gente. Minha garganta. Pra ele poder casar de novo e com a sua irmã ainda. Então, olha que absurdo, né. Olha como que a Lia ficou também na situação. Bom, então, assim como a Sara e a Rebeca, a Raquel também era esteira. Só que, em contrapartida, a Lia, ela era muito fértil. E ela deu a Jacó muitos filhos, né. Ao todo, Jacó, ele teve 12 filhos. A gente vai ver mais pra frente que nem todos foram com a Raquel e com a Lia. Ele também se deitou com as duas servas delas. Porque naquela época, né, era um costume. Tipo assim, a menina casava e a família enviava uma serva pra ficar com ela, entendeu? Tipo, uma ajudante, né, uma companheira, uma dama de companhia, sabe? Essas novelas de época, a gente também vê muito isso, essa questão, né. Então, ela foi com elas ali, sabe? E... E no determinado momento da história, a gente vai ver que elas acabam seguindo o exemplo da Rebeca, né, que deu a... a garpa pra Abraão. E elas fazem a mesma coisa. ... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto